O que é isso, gente? O Scar é um filho do Hulk que ele fez nesse planeta enquanto ele tava como... Ele ficou lá pegando gente, então. É, ele era gladiador, né? Ele tinha lá as regalias dele. É safado, né? Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Segundo episódio de She-Hulk Check. Aê! E foi muito bom. Foi muito bom. Foi o primeiro. Gostei muito. Então, a gente se divertiu tanto no primeiro episódio que eu percebi que tem várias coisas que a gente não comentou. Por exemplo? Por exemplo, uma nave que parou na frente deles e... Ah, verdade. A gente cagou pra isso. A gente ignorou. É porque é uma série divertida, né? E aí a gente acabou não comentando alguns detalhes mesmo, realmente. Inclusive, se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre o primeiro episódio de She-Hulk, eu vou deixar o link aqui na descrição. E segue a gente lá no Instagram também, no TikTok. Vou deixar aqui os links. E tá saindo conteúdo extra por lá. Boa. Importante acompanhar em todos os lugares, jovens. Exatamente. Porque a gente trabalha pra caramba pra falar em todos os lugares. Sim. Quer resgatar alguns assuntos lá do primeiro episódio ou só falar da nave? Gostaria de falar da nave. Eu até, inclusive, separei umas imagens da nave só pra gente relembrar. Ah, legal. Essa nave, o que é interessante dela, é uma nave escariana. Sim. Aí eu falei, ué, não sei o que que é escariano. É do escar. É do escar de Leleão? Pode ser. Como pode ser também do escar da Marvel. Os escarianos são seres onde o Hulk ficou preso lá em Torre de Marocca. Ah, sim. Sim, verdade. Ele cita, inclusive, esse período aí da vida dele nesse episódio. Exatamente. Quando ele tá conversando com a Jelle. Mas sabe o que é mais interessante disso? Eu pensei que é. O quê? É que o Hulk conhece alguém chamado Scar. Ahn. É uma pessoa que é filho dele. O que é isso, gente? O Scar é um filho do Hulk que ele fez nesse planeta enquanto ele tava como... E ele ficou lá pegando gente, então. É, ele era gladiador, né? Ele tinha lá as regalias dele. É safado, né? E olha que interessante nessa imagem que eu peguei. Esse é o filho do Hulk, o Scar. Transformado em Super Scar aqui. Super Scar. E aqui do lado, ó, tem o Capitão Fantástico aqui, o do Quarteto Fantástico e a mulher Hulk. Meu Deus, família. Tudo em família. Todo mundo em família. Agora vem cá, o nome desse menino aí como Hulk é Scar? É Scar. Então só ela mesmo que tem a variação do nome do primo. Isso. Entendi. Não vou chamar mais de Chihook nem de mulher Hulk. Justificado a reclamação dela, né? Jen Walters. Isso. E é isso. Respeite Jen. A advogada. Esse é o título que ela tem pra mim. Exatamente. Gente, mas ele é meio Conan, né? É. É. A vibezinha dele não é meio Conan? Então, aí existe uma possibilidade, porque assim, a gente viu nesse episódio que o Hulk pegou a nave e foi embora. Sim. Muito provavelmente ele tá indo visitar o lugar. E aí ele vai descobrir que tem um filho. Que tá se transformando e destruindo o planeta, porque ele não tem controle, não tem direção, não tem nada. Não tá tendo aquela apostila. Não tá tendo. De 10 passos. Exatamente. Como virar o Hulk em 10 passos. Como ser o Hulk em 10 passos. O tutorial do Instagram que o Hulk fez, com 10 slides no Instagram. E aí, gente... Gente... Existe uma fase dos quadrinhos que eu descobri no Google, tá, gente? Eu não sou nenhum especialista. Tá. Mas existe uma fase dos quadrinhos que o Hulk faz a tutoria do filho. Tipo, tu tá fazendo bagunça, deixa eu te ensinar como é que faz. Mas você acha que tem chance dele roubar a cena da série da Chihook pra fazer isso? Ou ele só vai apresentar o filho? Eu acho que ele foi e volta no final. Você ainda pode ter uma... Ah, pra não ficar aparecendo todo episódio. É. Ah, porque aí se ele faz essa viagem pro espaço, ela não consegue mais entrar em contato com ele. Exato. E aí, esse vira irmão. É isso aí. Gosto. Também gosto. Gosto da narrativa pra deixar ela sozinha um pouco. Porque eu fiquei, cara, ela vai ligando, vai ligando, vai ficar ligando pra ele toda vez. Vai pedindo permissão, né? Não, mas tudo bem que nesse episódio tinha a parada do abominável, que realmente foi um respeito dela ali ao primo e tudo. Mas chega, né? Não precisa ficar ligando pra ele tempo. Até porque ele tá super de boa com tudo, né? Sim, ele tá... Deboísmo. Good vibes, total, assim. O Hulk zen. Namastê. Aliás, esse episódio foi episódio de Namastê. Né? Todo mundo tá Namastê. Tá, todo mundo Namastê. Aí já tem um assunto, que é o assunto abominável, que você já inseriu, certo? Sim. Senhor Abominável apareceu no Hulk, ou ser abominável, que é o grande vilão do Hulk, ele já tinha aparecido em outro filme do Hulk. Então, são duas origens diferentes para o abominável. Você concorda comigo, né? Sim. E se a Marvel estiver tentando justificar os filmes do Hulk que ninguém gosta? Será? Porque ela já justificou os filmes do Homem-Aranha... Sim. ...com o multiverso. Sim. Então, ela pode justificar o Hulk e o abominável com o multiverso também. Com o multiverso também. Eu acho que quanto mais a Marvel apresentar para os fãs argumentos, para todo mundo considerar todos os filmes, todas as séries, todas as histórias da Marvel, como ok, não é que exista uma nova versão agora que mata a anterior. Exato. Todas podem coexistir porque fazem parte do multiverso. Eu gosto. Do ponto de vista, eu acho respeitoso. Aí eu te pergunto... Ah, você acha que vem aí todo mundo junto? É. Vai dar uma mistureba das galeras? Quem tirou, talvez, o abominável da prisão que não dá para ninguém tirar foi o próprio Mago Supremo. Foi o próprio Mago Supremo. E ele está nessa missão. Entendi. De tentar organizar os multiversos que é uma missão do Mago Supremo. Sim. Ele tem essa chavinha aí para poder comandar essa parada e botar ordem no rolê, né? E isso realmente. Achei bem legal. Essa cena a gente viu em Shinji. Sim. Eu achei bem legal. É. Porque eu acho que quanto mais a Marvel incentivar que os fãs não entrem em guerra, conflitando aí seus conceitos e preconceitos e tudo mais, melhor é para a gente, né? Mais a gente ganha conteúdo para dizer que é canon. Isso é muito legal. Eu estou achando mais legal nessa série. E sim, no primeiro episódio ela defendeu muito de que era uma série de advogada e tudo mais e que teria ali uma trama não de super heroína, mas como uma advogada que ela é. E nesse episódio ela reforça isso de novo quando sai para beber, que ela vê que a galera está ali. She, Hulk. She, Hulk. Torcendo muito sobre ela. Aí ela se dublada. A gente fala mulher, Hulk. Mulher, Hulk. E ela virou pauta, né, cara? Sendo pauta ali de entrevistas jornalísticas. A mídia entrevistando o jovem na frente lá do tribunal falando. Então ela transformou numa mulher, Hulk? Sim. Então esse é o nome dela? O cara? Sim. Mulher, Hulk. E acabou, né? Não existe pensamento a mais nem para perguntar para ela qual é o nome. E essa pauta eu achei muito legal. Isso foi imposto. O título e o nome foi imposto a ela. E ela não gosta. Eu senti muito como muitos influenciadores digitais são colocados no mercado. Que independente das suas habilidades, a sua aparição é muito mais explorável do que os seus conhecimentos e suas habilidades. Total. Inclusive o fato dela arrumar um emprego por conta da explosão dela de mídia faz muito sentido. Isso é uma curva muito tradicional. A Titânia, que é a vilã da história dela ali nesse momento, é uma influenciadora. Então é uma pauta que está sendo muito trabalhada ali, né? A viralização e o quanto que as pessoas tomam conta da carreira de alguém que se torna viral na internet. E fora que a nova empresa de advocacia que contratou ela, exige que ela esteja como mulher ou que o tempo todo... E aí é mídia. Eles estão utilizando a imagem dela para privilegiar o novo setor que eles têm, que é defender ou acusar ali, trabalhar na parte da defensoria de super-humanos. Eu achei isso muito legal e me chama muito a atenção esse arco todo do emprego dela porque, primeiro, a família cobra, né? A questão do desemprego e tudo mais, existe uma cobrança e ela está muito nervosa com relação a isso. Porque ela estudou, ela se preparou e ficou desempregada. E isso, para quem é qualquer pessoa, né? Que tem uma família mais próxima, sabe que é, assim, um ponto muito calo, sabe? Que pisa mesmo e a galera enche o saco, inferniza e cobra de você. E depois, quando ela recebe a proposta de emprego, o tipo de proposta que ela recebe, o motivo pelo qual ela foi contratada e ela continua aceitando. Ela vai andando pelo escritório e o cara vai falando as condições e ela continua dizendo sim porque ou é isso ou é rua e ela precisa de emprego. E isso me veio muito, me bateu muito nas coisas que uma mulher precisa passar para aceitar um emprego. Tanto que ela para no meio do tour do escritório e tem uma sala cheia de homens, defensores ali que trabalham para aquela empresa e ela olha para eles e pensa, né? Ela acaba quebrando a quarta parede falando assim, duvido que algum deles tenha passado por isso em algum momento da vida. E não passa, não passa. Gente, para tudo existe exceção. Mas, no geral, a mulher enfrentar um mercado de trabalho e conquistar uma posição legal dentro de uma empresa ou um emprego legal que ela sempre sonhou, é muito mais difícil, sabe? A chance do mercado de trabalho está muito mais aberta para homens do que para mulheres. Então, eu achei bem legal essa trama vir ali nesse segundo episódio porque é no chão de vida real que eu vejo. Eu gostaria só de iniciar um pequeno textão, a incongruência do pequeno textão, né? Porque qual a diferença dela estar o tempo todo na aparência de mulher rookie e, por exemplo, contratar uma modelo e falar, não, você só vai tirar foto de biquíni e abusar da aparência para prospectar uma marca ou um ideal. É muito isso, né? Usar a aparência dela. Eu tenho um segundo ponto sobre a quebra da quarta parede. Essa parada da aparência, eu achei que você fosse falar mais sobre isso. Essa parada da aparência que você falou é interessante porque o cara não está nem aí para as qualificações dela. Não, ele não quer saber as habilidades dela. Ele só está aí para o fato dela estar primeiro na mídia e, segundo, ter o visual de uma super-humana. Portanto, embasa ali a nova vertente de trabalho da empresa de estar defendendo super-humanos. Exatamente. Isso é... Coitada. A bichinha tem um currículo. Sim, mas ela tem um currículo, né? Respeite o currículo de Chihu. Ela não tem esse propósito altruísta. Ela quer trabalhar com o que ela estudou e ponto. Sim, ela quer fazer o justo. E aí, o que é justo dentro de um mercado... A justiça é cega, não é mesmo? É um mercado comprado, né? É um mercado que não está aí muito para as pessoas. É complicado. Bem complicado. Cris, sobre quebra da quarta parede que você iniciou o diálogo e a gente até iniciou a conversa no sofá e falou... Sim. Para, para que você volta para o vídeo. Eu achei interessante o fato de, nesse episódio, ela quebrar a quarta parede quando está fazendo o tour do escritório e o cara não ouviu. Isso. E aí, o panda falou assim... Ué, que bizarro. O cara não ouviu. E aí, eu falei... E o Hulk, no primeiro episódio, viu? Quando ela quebrou a quarta parede, ele olhou também. E aí, o panda falou assim... Ué, será que não existe a comunicação com a gente? Será que isso é algum outro, né? Uma imaginação dela. Uma imaginação. Ou um outro poder. Aí, eu virei para ele e falei assim... Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é uma coisa que toda mulher sofre. Que é a invisibilidade das suas comunicações. Ela estava falando. O cara estava na frente dela. É, seguindo o tour dela ali no escritório. E ele não estava nem prestando atenção. Ela estava falando e ele não estava prestando atenção. No primeiro episódio, ela foi para a sala dela, se trancou para quebrar a quarta parede e conversar com a gente. Eu acho que a galera ouve, sim, a quarta parede. É porque o cara não ouve mesmo. O cara ignorou a existência dela. Normal, gente. Vida normal na vida de qualquer mulher no escritório. E aí, quando grita, é maluca. É escandalosa, é histérica. Mas não é. É porque tudo que uma mulher fala é completamente jogado para escanteio. É lixo. Exato. Não vou nem fazer a defensora aqui das causas dos oprimidos, dos homens que também não são ouvidos. Porque, na boa, não chega nem aos pés da quantidade de coisas que a gente fala e ninguém presta atenção. Exatamente. Nem chega aos pés. Já vivi isso muito. Dez anos de mercado corporativo. Já vivi isso muito. Mas, como sempre, Chihuk trazendo esse tema e essa pauta para a gente começar a conversa. É importante, é. Assim como foi no outro vídeo, os nossos comentários viraram uma grande sala de bate-papo, né? Sim. Porque as pessoas começaram a relatar alguns temas que foram abordados na série e que acontecem com elas. Principalmente sobre o banheiro, né? Quando eu citei no primeiro episódio. E, realmente, muita gente falou. Existe aqui no Brasil uma imagem até que é colocada impressa dentro dos banheiros. Falando, olha, se o seu date ou se você estiver sendo atacada ou estiver tendo algum problema que você não está sabendo como sair dessa situação, vá até o bar, peça o drink tal que a gente vai pedir um Uber, vai chamar um táxi ou vai tirar você daqui de uma forma protegida e segura. Lá nos Estados Unidos é de comum conhecimento o nome de um drink específico que você chega em qualquer bar. E, se você pedir esse drink, você também tem esse apoio, esse suporte do lugar que você está. Caso você esteja sendo assediada ou sofrendo algum tipo de abuso psicológico ou físico que seja. O fato é que isso é muito comum. E, agora, nesse segundo episódio, veio a pauta da profissão, de como uma mulher é tratada dentro do mercado de trabalho e tem que aceitar determinadas condições profissionais que não são boas para ela. Estão longe de serem ideais ali dentro da sua história, mas que, para fazer parte e ter o seu emprego e o seu salário, a pessoa acaba se curvando e aceitando. Então, são várias pautas muito interessantes. Eu sei que, enquanto falo isso, já tem gente aqui nos comentários chamando de feminista chata, lacração desnecessária, Marvel lixo, quem lacra não lucra. E um beijo para vocês. Obrigada por dar engajamento aqui no meu vídeo. Ó, eu encontrei aqui a imagem. É, geralmente tem bastante conteúdo, sim. Já vi em vários lugares diferentes aqui no Rio, já vi em São Paulo também. E aí, fala, né? Se você não estiver se sentindo segura, vá até o bar e peça o drink La Penha, que é uma referência à Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, que é em defesa às mulheres que, de alguma forma, sofrem algum tipo de violência, né? Então, é bem legal isso. E justifica aquilo que eu falei até lá no Instagram, eu fiz um Reels, falando sobre o lugar seguro dos banheiros femininos. Primeiro episódio, teve essa cena que muita gente criticou e achou desnecessária, exagerada. Mas não é. Quem é mulher sabe, não é. Quem é mulher e sai, né? Geralmente. Tem muita mulher que não sai e não tem noção do que acontece também. É importante a gente não minimizar o que a Jessica Gow, que é a roteirista de Chihou, que está fazendo nessa série. Bom, acho que o episódio 2, ele foi muito para mostrar para a gente como vai ser. Eu estava correndo aqui para mostrar a imagem do banheiro feminino, que é bonitinho. É, bonitinho. Só para a galera lembrar. Eu vou guardar essa cena para sempre no meu coração. Essa cena é maravilhosa. Ela é incrível. Esse segundo episódio, eu acho que ele foi mais para mostrar o tom realmente das aventuras. É uma série curta, né? São episódios de meia hora. Eu vi muita gente, antes da estreia, dizer que talvez não funcionasse, por ser uma série com episódios muito curtinhos, de que talvez fazer semanal fosse um erro ali da Disney. Mas eu estou curtindo muito. Sim. Cada episódio está dando bastante conteúdo para a gente conversar, para a gente digerir, entender melhor esse multiverso que a Marvel está criando. Eu estou gostando do ritmo, assim, tá? Está sendo uma quinta-feira descontraída toda semana assistir Chihou. Certo? Certo, Gris. Você acha que ela deveria realmente defender o Abominável ou não? Acho. Eu acho que é bom para ela fazer esse tipo de exercício. E eu acho que vem aí uma pauta bem interessante sobre a zona... Neutralidade. É. E também sobre a zona cinzenta dos vilões da Marvel. É uma discussão que a gente quase não tem nas histórias, a gente não tem tempo de ouvir o lado do vilão. Só nesse episódio ele já falou coisas ali muito legais. Tipo, mas qual a diferença de mim para os outros? Sabe? O que eu fiz ali é um monte de coisa que uma galera já fez também. Qual a diferença? O seu primo já fez, né? A gente trouxe uma cidade. E por que que... Por que que ele é um vilão? É. Por que que ele é um herói? Isso é muito legal, né? É uma discussão que a gente tem geralmente nos bastidores. É. E que agora a Marvel trouxe aí para frente da tela. Achei muito legal. Comenta aqui o que você achou desse segundo episódio de Chihou. Lembrando que aqui no canal está rolando cobertura de Casa do Dragão. Uau! Live todo domingo depois do episódio. E a partir de semana que vem, dia 2 de setembro, toda sexta-feira, live comentando os episódios semanais de Os Anéis de Poder. Então se inscreva aqui no canal e compartilhe com os seus amigos para não perder nada. Boa, Crisca! Beijos! Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!